Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Voltamos novamente aqui no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água. E não esqueça não, hein? Olha, todos os dias, 20 horas, nós soltamos um recadinho aí de um minuto, tá? Nos vídeos normais, a gente gasta aí alguns minutos aí para mandar o recado, né? Porque muita vez ficamos conversando, batendo papo, mandando um alô, pessoal, mas no recadinho de um minuto é só o assunto e pronto, tá? E tem vários vídeos, né? E você pode clicar na playlist lá que em 10 minutos você recebe 10 informações, tá? Mas muito bem, vamos lá, pessoal. O pessoal tá me perguntando aí a respeito do crescimento do peixe, né? Na questão do inverno, como é que funciona, tá? Então vamos lá, pessoal. No inverno, né? Deixa eu falar para vocês. É um tempo, tá? Que os peixes praticamente eles não crescem, tá? Não crescem, crescem muito pouco, tá? Eles não se desenvolvem, tá? E isso é muito prejudicial para os peixes em si, porque, por exemplo, você não deve começar a sua criação de peixe em caixa d'água na fase, então, de alevinos, né? De alevinos, né? Porque o risco de perdê-los, tá? É muito grande, tá certo? Eu tô fazendo uma limpeza no fundo desta caixa aqui, né? Então eu vou diminuir aqui a força da bomba. Então como é que eu faço para diminuir aqui, pessoal? Então eu só abaixo aqui, tá? E aí a força da água diminui, entendeu vocês? E aí então fica mais... só circula bastante quando eu quero. Então, pessoal, é o seguinte, gente, então lá nessa caixa aqui, lá no fundo, olha vocês lá ao redor do suspiro, é... você percebe que tem um peixinho, acho que dois peixinhos de barriga para cima, tá? Então, o que aconteceu lá, ó, tá passando lá, branquinho, aquela parte branca, tá na... tá circulando ali, né? Dois peixinhos que eu acabei perdendo eles, tá? É... Normalmente, pessoal, no inverno, é... os peixes que nós acabamos perdendo, são aqueles peixes menores que tem na caixa, os menores que não resistem. É... vou ver se consigo tirar eles para a gente ver, peraí. Então, ok, consegui tirar eles lá do fundo da caixa, pessoal, tá? Tirei aqui eles, ali ó, dois alevinos, tá? É... É ruim, é ruim, mas ao mesmo tempo, também ajuda bastante para a gente que faz aí o... os vídeos, tá? Para os colegas aí do canal, porque, é... ao fazermos isso, pessoal, é... nós estamos orientando vocês a nunca começarem a sua criação de peixe em caixa d'água no inverno, tá? Principalmente com alevinos, tá? Então, o que que é... nós aconselhamos vocês aí, é... na época do inverno, você pega, né? Monta todo o seu sistema, tá? Faz a montagem deles, é... faz o ciclo biológico, mas não começa com alevinos. Então, eu tenho perdido, periodicamente, pessoal, nesta caixa, alguns alevinos. Nesta outra caixa aqui, eu não tenho perdido peixe, tá? Porque, nesta aqui, eu separei, é... alguns peixes maiores. Vamos ver se a gente consegue vê-los, né, pessoal? Lá no fundo, olha... Né, é... Lá no fundo, nós estamos... temos alguns peixes, né? Nesta caixa aqui, então, são os maiores que eu tenho no sistema. Eu separei eles. Lá, ó, a quantidade de peixe aí, ó. Tá vendo vocês? Aí, beleza? Então, nesse aqui, tá até sujo lá. Vamos ver aqui, direitinho. Ó, tá até sujo, não limpei lá ao redor do suspiro ainda. Mas você não vê peixe morto lá, ó. Né? Então, aqui estão os meus peixinhos maiorzinhos do que da outra caixa. Então, olha, pessoal, a gente tá aí fazendo acompanhamento e orientando os colegas, tá? Porque se você seguir essa instrução, você não vai ter problema com os seus peixes, tá? Vai começar a criar seus peixes em caixa d'água? Beleza, começa. Beleza, começa. Mas que seja na parte... Que seja... É... Opa, opa... Aqui, ó. Fora da caixa, pessoal, tá? Estantinho, estantinho aí que a gente tirou aqui, é... A tampa, né? Já pulou fora, né? Então, fica sempre atento aí, né? É... Os peixinhos aí gostam de pular mesmo. Vocês viram que é um peixinho pequeno? Então, nessa caixa aqui, estão os menores. Naquela caixa ali, então, estão os maiores. Ali não tem problema, mas aqui, de vez em quando, eu perco um ou outro. Eu já solicitei, pedi dois termostatos, mas não chegaram ainda. Tá? Mas assim que chegar, eu vou estar instalando pra vocês verem aí direitinho. Ok? Então, pessoal, recado dado, tá bom? Monta o sistema na época de inverno. Faça, instale, faça funcionar, monta um bom ciclo biológico. E assim que acabar o inverno, então, você começa o seu sistema. Tá? Pra você evitar, tá? É... Essas perdas aí, né? Então, isso aí é um risco que eu vi que eu ia correr mesmo, de perder alguns alivinos. Mas a maioria já estão grandinho. E eles estão resistindo muito bem. Tá? Um grande abraço pra vocês aí, então. Se não se inscreveu, se inscreva. Até o próximo vídeo aí, beleza?